No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a melhor configuração para o seu Discord para quem tem um PC fraco em 2022. Se você joga jogos online e você tem problema com ping alto nos seus jogos, baixe o Exit Lag, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e ele vai estar te ajudando com isso. Primeira coisa bem importante que você vai estar fazendo, vai estar vindo aqui no seu menu iniciar em configurações. E aqui na primeira opção sistema, logo aqui embaixo rapaziada vai ter a opção configurações de elementos gráficos. Quando você abrir ele vai estar aparecendo algumas opções para você, vem aqui em procurar e você vai estar achando o seu Discord, que no meu caso o meu está aqui, o Discord, então você vai selecionar ele e clicar em adicionar. O meu ele já está aqui, ele está como update, mas é o Discord. Você vai estar clicando em opções e vai estar colocando em alto desempenho para o seu computador, ele está mandando o máximo de desempenho para o seu Discord, está colocando ele como prioridade. Você colocando aqui na opção de alto desempenho, a sua placa de vídeo vai estar desempenhando muito melhor no Discord. Próximo passo também aqui, bem importante do vídeo, vem aqui no seu gerenciador de tarefas. Lembrando que você tem que ter o Discord já iniciado no seu computador. Vem aqui em detalhes e você vai estar vindo aqui no seu Discord.exe, vai clicar com o botão direito e vem definir prioridade. Vai estar colocando em alto. Pode ser que tenha várias opções do Discord iniciada, recomendo que você vá um por um e coloque como definir prioridade em alta. E agora aqui dentro do seu Discord vem configurações de usuário. A primeira opção que a gente vai estar fazendo e muito importante é aqui em configurações do aplicativo em aparência. Quando você abrir, aqui em exibição das imagens, por padrão, vem no formato acolhedor. Que aqui tem um exemplo basicamente de como que funciona, tá? Só que esse formato come um pouco mais de memória do seu computador e dessa forma deixa o Discord um pouco mais pesado. Então para você ter mais desempenho, deixe no formato compacto. A próxima opção é aqui em voz e vídeo. Você vai estar entrando e vir aqui embaixo e você vai estar verificando se essa opção aqui, ó. Aceleração de hardware, ela está ativada. Se estiver ativada, você vai desativar, beleza? E deixar dessa forma aqui. E a nossa última opção, né, para estar encerrando aqui. Texto e imagens. Você vai estar verificando nessas caixinhas aqui se está desmarcado, tá? Muito importante. Por padrão, em sua grande maioria vem marcada. Então tudo que estiver marcado aqui, você vai desmarcar basicamente e deixar como está aqui. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Um amigo seu te manda um vídeo, te manda uma foto. E se tiver marcado essa opção, tá? Automaticamente ele já vai estar iniciando o download e já vai estar abrindo. Só que isso também consome memória do seu computador. Mas é melhor que você deixe no formato basicamente manual, né? Que quando você ver a foto ou vídeo, você já clique para estar baixando. E dessa forma, quando você estiver jogando o seu jogo, não vai estar te atrapalhando o desempenho, entendeu? Então esse aqui foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o teu like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É nóis, tamo junto. E falou. E eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly Away, away, away Yeah, eu vou fly Legenda por Sônia Ruberti